Fala, meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos and maravilhosas. Vídeo de hoje, top 10 ações pagadoras de dividendos. Porque eu gosto de receber dividendos. Você também gosta, né, Catocha? É muito, muito bom. É aquela piscadinha marota que dá na sua tela. E você também gosta, esse vídeo sempre faz sucesso. Então, nesse vídeo hoje, top 10 ações que estão pagando mais do que 10% aí nos últimos 12 meses de dividend yield. Mas antes de eu começar, eu gosto de saber a sua opinião. E eu também gosto de saber o que você está fazendo. Comenta aqui embaixo pra mim, quais são as suas ações que você tem aí na carteira que pagam mais de 10% de dividendos? Por que a gente quer que você comente? Porque a gente quer ficar de olho, né, Catocha? Vai que pinta alguma coisa que a gente quer saber também. Então, sem enrolação, já vamos pra décima. A décima é ela, Unipar, que hoje está sendo cotada a 73 reais. E 47 centavos. A Unipar Carbocloro SA é uma empresa da indústria química. Sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. Ela também é acionista controladora da Unipar Indupa SAIC. É empresa argentina, produtora de PVC, soda cáustica e cloro. Cloro, Catocha, é algo que todo mundo usa. Você sabia disso? Verdade. Cloro está em todo lugar. As pessoas entendem. É algo que está em todo lugar. Então, trouxemos aí Unipar. Agora sim, Carol, presta atenção aqui, meu amor. Nós vamos falar pra você os indicadores fundamentalistas. Pausa, por quê? Se você não sabe o que é, comenta com a gente. Carol, eu não sei o que é. Pra que você entenda quando a gente fala aqui. Porque tem que estudar os indicadores. Então, Carol, não sei. Comenta aqui embaixo, tá bom, meu amor? Que a gente vem aqui pra te ensinar. Indicadores fundamentalistas na tela da Unipar. PVP de 3,51, PL de 7,23, liquidez corrente de 2,17, o ROE de 48,58%, ROE alto. ROE de 36,14% e pagou aí um dividend yield de 10,88% nos últimos 12 meses. E agora vamos à nossa nona empresa, que é ela, a Porto Seguro. Todo mundo conhece a Porto Seguro, né, gente? E que hoje está sendo cotada a R$ 23,56. A Porto Seguro é uma empresa financeira com foco em seguros de bens e automóveis. Também se aplica a produtos financeiros, outras linhas e serviços de produtos de seguros. No segmento de seguros de automóveis, Porto Seguro detém 27% do mercado. Seguros de bens ocupa 10% do mercado. Também tem aí seguros de saúde odontológico, detém uma cota de mercado de 3%. E também ocupa 2,5% do mercado de seguros de vida. Tá aí, tá na tela, tá Porto Seguro. Vamos lá, Catochinho. Indicadores fundamentalistas da Porto Seguro. Na tela. PVP de 1,63, PL de 8,66, liquidez corrente de 1,15, ROE de 18,84%, o ROIC de 10,34% e pagou um dividend yield aí de 11,08% nos últimos 12 meses. Agora sim, vamos à nossa oitava empresa, que é ela, a CPFL, que está no ramo de energia. Na data de hoje, está sendo cotada a R$ 26,50. A CPFL Energia é uma holding, que por meio das suas subsidiárias gera, distribui e comercializa energia elétrica. Ela também provê serviços relacionados ao setor elétrico. Com cinco distribuidoras, a empresa atende 679 municípios em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. No segmento de geração de energia convencional, detém participações em oito usinas hidrelétricas, além de duas termoelétricas. E agora sim, quem faltam? Os indicadores fundamentalistas da CPFL na tela. PVP de 2,02, PL de 7,01, liquidez corrente de 0,92, ROE de 28,86%, ROIC de 15,21% e pagou aí um dividend yield de 11,33% nos últimos 12 meses. E agora sim, vamos para a nossa sétima empresa sem enrolação. É ela, a Ivin, que está sendo cotada na data de hoje a R$ 6,50. A Ivin, construtor e incorporador A.S.A., é uma empresa que atua com construção e incorporação imobiliária. Ela opera principalmente nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Sua atuação é tanto com empreendimento comercial como residencial. Volta para cá. A Ivin, ela tem em todo lugar. Eu passo às vezes aqui por ali, Cató, a gente está tendo muita construção, né? Está subindo muito o prédio, tem muita gente mudando aí, indo para prédios e tal, para apartamentos. E tem bastante, a gente vê bastante a Ivin. Agora, na tela, indicadores fundamentalistas. Seu PVP de 0,78, abaixo de 1, indicando que está barata perante o valor patrimonial. PL de 15,42, liquidez corrente de 2,23, ROE de 5,08%, ROIC de 10,42% e pagou aí um dividend yield de 11,65% nos últimos 12 meses. E sem enrolação, a nossa sexta empresa é ela, Taesa, que hoje está sendo cotada a R$ 12,29. A Taesa é uma das maiores companhias privadas de transmissão de energia elétrica do Brasil. A sua atuação acontece exclusivamente com construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. Volta para mim. Taesa faz transmissão, setor bom. Energia elétrica, setor perene. Transmissão gasta menos, porém ganha mais. Então, gente, quanto está custando R$ 12,29? É desculpa para você não estar na Bolsa? É desculpa. Já dá para você investir, meu amor, na Bolsa. Com R$ 50,00, R$ 100,00 e começa. Ah, Carol, mas eu não sei. Começa a estudar as empresas. Certo, menininho? Certo. Na tela para vocês, meu amor, indicadores fundamentalistas da Taesa. PVP de 1,99, PL de 4,68, liquidez corrente de 2,01, ROE de 42,56%, o ROIC de 25,67% e pagou um dividend yield lindo de 12,22% nos últimos 12 meses. E quem será que é a nossa quinta empresa? Antes de mais nada, se você, meu amor, caiu aqui, é porque você tinha que cair aqui no nosso vídeo. Então você vem aqui, já se inscreve, ok? Ativa o sino para receber novos conteúdos, que é importante. Vamos para a quinta empresa, Catochinha? Top 5. A nossa top 5 é ela, a Lavie, que hoje está sendo cotada a R$ 5,43. Subsidiária da Cirela, a Lavie atua principalmente nos segmentos de médio e alto padrão, com 100% dos empreendimentos localizados na cidade de São Paulo. A Lavie é uma empresa que atua no setor imobiliário de médio, médio, alto e alto padrão na cidade de São Paulo. Tanto os imóveis residenciais como os não residenciais são incorporados em seu trabalho. Não é por nada, Catochinha, até me encosta na minha orelha, mas você se lembra uns tempos atrás que eu falei da Lavie? Falou sim. Eu estava de olho na Lavie, porque eu gosto da Cirela, isso não é recomendação de compra, mas eu também estava de olhinho ali na Lavie. Coloca na tela quem estava aqui viu. Quem estava aqui viu, viu, viu. Certo? Coloca na tela os indicadores fundamentalistas da Lavie. Seu PVP é de 0,85, PL de 6,33, liquidez corrente de 5,24, o ROE de 13,49%, tem um ROE que de 12,57% e pagou sim dividend yield de 12,52% nos últimos 12 meses. Seguinte, meu amor, quer saber 3 fundos imobiliários top que vão pagar aí acima de 2 dígitos, coisa boa, Catochinha? Em 2022? É só estudar, está aqui na descrição, vai lá no link, a Nord Search, obrigado aos analistas, deixaram aí gratuitamente, só não lê quem não quer. E agora vamos para a nossa quarta empresa, que é ela, Cirela, que está sendo cotada hoje a R$14,75. Eu ri, porque eu falei da Cirela e veio ela logo na sequência. A Cirela Brasil é uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro na incorporação de empreendimentos residenciais. Foi fundada aí na década de 1960, durante o auge do boom imobiliário entre 2010 e 2013. E agora sim, importante, vamos falar os indicadores fundamentalistas, por favor, menininho de ouro, na tela. PVP de 0,99, PL de 2,78, liquidez corrente de 3,43, tem um belo caixa aí para curto prazo. Um ROE de 35,62%, ROIC de 21,69% e pagou um dividend yield aí de 17,95% nos últimos 12 meses. E agora sim, vamos para o nosso pódio. Com a medalha de bronze, vem ela, Transmissão Paulista, que hoje está sendo cotada a R$23,22. A Transmissão Paulista é uma concessionária de energia elétrica brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto, e negociada na M3 sob códigos TRPL3 e TRPL4. Sua atividade principal é a transmissão de energia elétrica. Presente em 17 estados do país, ela é uma das maiores concessionárias elétricas do Brasil. Particularmente, quem viu, viu. Nós estávamos falando muito aqui nos vídeos sobre quem? A Transmissão Paulista. Transmissão Paulista. Então, quem viu, viu. Vamos aos indicadores fundamentalistas na tela para você, meu amor. PVP de 1,05, PL de 4,08, liquidez corrente de 2,38, ROIC de 25,80%, ROIC de 19,95% e pagou um dividendo de 20,56% nos últimos 12 meses. Volta pra cá, Catoche. E a nossa segunda empresa ocupando aí o pódio em segundo lugar é ela, a Copasa, que hoje está sendo negociada a R$12,73. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais ou Copasa MG é uma sociedade de economia mista brasileira com sede no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, região sudeste do país. É a responsável pela prestação de serviços de saneamento na maior parte do Estado mineiro, que é o seu maior acionista. Volta pra mim, setor perene, né, Catoche? Perene! Setor, aquele setor perenezinho, né, Catoche? Todo mundo, saneamento é um setor que todo mundo vai precisar. E não é à toa que a Copasa ficou aí em segundo lugar. Indicadores fundamentalistas na tela. PVP de 0,73, está bem abaixo de 1, hein? PL de 6,67. Liquidez corrente de 1,39. ROIC de 10,91%. O ROIC de 8,46% e pagou um dividend yield de 24,41% nos últimos 12 meses. Quem será que é a nossa medalha de ouro? Quem será? É ela, a Coppel, que hoje está sendo cotada a R$ 6,01. A Coppel é a companhia paranaense de energia e é controlada pelo governo do Estado do Paraná, que tem mais de 50% das suas ações. Ela também atua nas áreas de telecomunicações. A internet de fibra ótica, que vem fornecendo a domicílios paranaenses, até o momento é conhecida por sua boa fama. Tem aí 30 usinas próprias, eólicas, hidrelétricas e termelétricas. Coppel... Coppel... Coppel que veio sendo... Coppel que foi muito falada aí nesses últimos tempos, mas, gente, tem o dedo do Estado. Tem que saber disso pra você, quando for investir, saber. Indicadores fundamentalistas da Coppel na tela. Seu PVP de 0,82, PL de 4,67, liquidez corrente de 1,03, ROE de 17,45%, ROIC de 11,29% e pagou um dividend yield de 25,16% nos últimos 12 meses. Quer saber quais são, na nossa visão, três top ações pra você viver de renda, viver relax, pra você se aposentar? Vamos deixar aqui um card do vídeo. Corre lá e assiste. Já vai, ó... Direto. Certo, menino? Certo. Por hoje só? Vamos encerrando por hoje. Ó, um beijo de luz, meu amor. Eu sempre falo. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.